Olli, flip rock slide, escolhe qual que tu quer Pode botar 3 skate que eu vou pular no alli-at Flip de frontback de nolli, crook de from Mou 대�ım, çıkart mug Olli, flip rock slide, escolhe qual que tu quer Pode botar 3 skate que eu vou pular no alli-at Flip de frontback de nolli, crook de from Advocer quadro E o skate E escolhe qual que tu quer Armando um dois a um de school E o school E escolhe qual que tu quer Lembra das milhas E escolhe qual que tu quer Shape bem louco, resinado Rolamento nas quatro Mini handle no round Te deixo mais que bolado Roll e flip, rock slide E escolhe qual que tu quer Pode botar três skate Que eu vou pular no Alier Minhas manobras são loucas E eu não tenho limite Skate é arte de rua E meu estilo é script Aqui na pista é sinistro Só vai ter moleque bom 360 aéreo Saiu do Ralph de front Quem tem o dom, bom Vai, vai, vai Tô encaixado, corrimão Nole, clube de bag Sente o rap Ouve o black Já subi cinco metros Meu olho é estilo X-game Eu raspo os truques no teto Ronego atrás, tanto faz Na pista eu dou meu show Muda larga demais Saiu do lado do gol Manda um flip, lip slide Encaixa a base de lado Boto a camisa pra fora Ando no estilo largado No meu iPod sai presbio E aí não leva mal MP3 até a boca Sou fly inside brown Meu destino é hospital Se eu cair a pista cobra Os moleque grita Se eu acertar aquela manobra A pista é minha companheira De segunda a sexta-feira Eu quebro o braço Ralo a perna Mas o skate tá na veia Eu vou correr como amador Meu sonho é virar pro Sair na capa da revista Ter um patrocinador Sente a dor Machucou Aí moleque é só o começo Andar de skate não é pra gralha Faz de novo Pago o preço Cala a boca que tá certo Posso estilo Sai de pé Manda um flip manual Que os meu cálbum fica a guess E meu tênis tá rasgado Mando logo um super bem O Ralph só me dá preju Eu quebro os quatro, cinco, cheio Novecentos Corrimão Rock'n'roll Escadaria Hard flip Tá no style Quick flip Subo a guia Mando um invert Maluco Mas aí desce de back Tony Hawk Machucado Esculacha Esses moleque Carobinha Dieguinho Os maluco Representa De ferrugem Não errar Os comédia Se aposenta Lá pro bolo Sai de front Meu estilo é muito gringo Então eu vou correr Domingo Um campeonato amador Eu sou local Mas sou bem-vindo Hoje o dia tá tão lindo Tem olheiro Tem mulher Tem até patrocinador O meu sonho é ir pra tampa E maluco Não adianta Eu vou correr o campeonato E também vou vir a pro Sair na capa da revista Hoje é minha Aquela pista Aí moleque Essa lá vista O meu estilo Esculacha Olha Baby rock Mais Pode botar Nesse skate Que eu vou pular Nolly Fique de front Ou de bag De nolly Crude de front Não bata a base Demais Entra de gripe No dor Rory Rock Slides Fale Talk Que tu quer Pode botar Nesse skate Que eu vou pular Nolly Fique de front Ou de bag De nolly Crude de front Não bata a base Demais Entra de gripe No dor Bate o skate Na borda Desce de base Trocada O estilo dele É overal Olha que volta Mandada A minha peça Largar essa mesa De Um dia É retonda Um minuto é pouco Pra eu mostrar Meu estilo Pelo corrimão Escorregar No estrilho No circuito Amador Cê vai ver Quem é quem Vou tentar ir pro pódio Aqui no Rio Skate Jam No Ralph No Quark No Curvy No chão 45 Mini Ramp 50 Do corrimão De lixa nacional Mas aí nem escorrego Switch Big Spin Pra calar a boca Dos pregos Encaixa os truque de fron É pra quem nasce com boa Bota o skate no chão Eu quero ver quem é bom No freestyle embaçado É só manobra de louco Antes de cair de cabeça Escorrer Quem foi pro soco Lei da laje no corpo Quem tem meu shape no mesmo Passei vergonha no chão Sei que meu tombo foi feio Cinco pontos no joelho Um mês na cama doente Se eu perder o campeonato Eu vou quebrar esse skate Santos ABC Minas Realengo O Chieta Praça 15 Aterro do Flamengo Ilha do Governador Juiz de Fora Curitiba Recreio Praça do Hora Brasília Juquitiba Rodrigues Mineirinho Bob Sérgio Negão Alex, Carolina, Ziki, Zira, Climação Zona, Suibirapuera Os doideira do Capão Um vertical mandando aéreo Elixir no Japão